Esse apenado, identificado como Pedro Henrique Lima dos Santos e esse homem de 36 anos acabaram presos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo na avenida Calama, bairro Planalto, zona leste Porto Velho Um dos policiais que participou da ocorrência conta como aconteceu a prisão dos suspeitos A gente avistou dois elementos, uma bicicleta, ambos em atitude bastante suspeita A gente foi proceder com a abordagem policial no momento em que o conduzido ali, Pedro, que por sinal é apenado Ele é lá da colônia penal, ele saiu hoje para visitar a família e como vocês podem ver, eu estava na rua roubando Nesse momento aí que a gente foi fazer a abordagem ele pulou da garupa da bicicleta e passou a empreender fuga Se abrigou atrás de um carro, foi quando o policial Clemildo conseguiu abordar ele No momento que ele foi abordar ele, ele sacou da cintura esse revólver e arremessou em um outro quintal Foi quando o outro conduzido aqui, o de vermelho Ele foi lá para dificultar o trabalho policial Pegou essa arma e escondeu em um outro local Nisso houve uma mobilização de quase que todas as viaturas da zona leste para procurar essa arma Depois de muita insistência, a gente conseguiu localizar Ele recebeu voz de prisão no local por dificultar o trabalho policial Já Pedro foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo Ambos encaminhados aqui para a central de flagrantes De acordo com a polícia, Pedro já responde pelo crime do artigo 157, roubo As imagens são de Osinaldo Alencar, John Silva para o plantão de polícia Um retrato, a realidade do Serretóx E aí E aí E aí Obrigado.